Olá! Então, estamos no mês de maio. Não sei se todo mundo sabe, mas entre os desenhistas e tal, meio que em maio, tem um tipo de... Sei lá, de acordo que foi criado por alguém, em que maio a gente desenha sereias. E eu sempre perco a chance de desenhar em maio, porque, sinceramente, são 30 dias de desenho. Eu não consigo fazer 30 dias de desenho direto assim, principalmente porque é muito difícil de postar. Na verdade, eu acho que hoje em dia eu até conseguiria, mas... Não quero. Então, eu decidi fazer assim. Vou pegar sereias que são famosas. E acabei pegando sereias que não são tão famosas assim, que são as irmãs da Ariel. Pra quem não sabe, a Ariel tem 6 irmãs. Contando com ela, Triton tem 7 filhas. E eu vou fazer a Ariel também. Então, esse mês, a gente vai ter 7 desenhos de sereias por aqui. Eu vou mostrar pra vocês primeiro todos os desenhos que eu fiz, e depois eu vou pintar e tentar falar curiosidade sobre elas durante o vídeo. O que deve ser um pouco difícil, porque eu acho que não exploraram muito, assim, as irmãs da Ariel, sabe? Infelizmente, porque é muito interessante que cada uma delas tem um ano de diferença de uma pra outra. Então, nesse vídeo, eu vou falar algumas curiosidades sobre a Pequena Sereia. Por quê? Não tem como falar sobre elas 7, porque senão eu vou ficar sem ter o que falar nos próximos vídeos, né? Mas, enfim. A Pequena Sereia é um filme de 1989. Não faz tanto tempo, assim, é um filme até recente, né? Se a gente parar pra pensar. Então, assim, vamos pras curiosidades. Curiosidade 1. A Pequena Sereia foi um grande sucesso de bilheteria. A Pequena Sereia arrecadou mais de 211 milhões no mundo inteiro. Ela recebeu 3 indicações ao Oscar, incluindo Melhor Canção Original, Melhor Trilha Sonora, Original e Melhor Edição de Som. E venceu as 3. Arrasou. Parabéns, Pequena Sereia. É um bom filme. Então, assim, não vou reclamar de A Pequena Sereia. Dessa vez, eu não tenho nada pra reclamar. Curiosidade 2. Ariel foi inspirada em Alyssa Milano. Ariel foi inspirada na atriz Alyssa Milano. Os animadores da Disney adoraram o cabelo ruivo de Alyssa, em Who's the Boss? E aí decidiram usar ele como uma inspiração pra personagem da Ariel. Curiosidade 3. A voz de Ariel foi inspirada em uma das lendas da Disney. A voz dela foi inspirada na lendária dubladora da Disney, George Benson, que também dublou a personagem. A Benson emprestou a voz pra muitas outras personagens da Disney, incluindo a Barbie em Toy Story. Sinceramente, eu tenho uma opinião de que deveria ser proibido uma atriz que fez, tipo assim... Tá bom, uma princesa, uma dubladora que fez uma princesa, não pode dublar outra princesa de jeito nenhum. Porque não tem nexo isso pra mim. Dentro da minha cabeça isso é proibido. Então, assim, eu acho que ok dublar personagens secundários. Mas uma personagem que fez... Aliás, uma dubladora que fez uma personagem tão icônica, não deveria dublar mais nenhum protagonista da Disney. Pra não ficar igual, entende? Mas vambora. Curiosidade 4. A Ariel é uma mistura de inspirações. Porque assim... A voz dela foi inspirada na dubladora da Disney. O cabelo dela foi inspirada na atriz Alyssa Milano. O rosto foi modelado a partir da atriz Sherry Stoner. E o corpo dela foi baseado na atriz Michelle Pfeiffer. Sei lá como eu falo o nome dela, você me desculpa. Mas foi uma atriz que atuou em As Bruxas de Eastwick. Então, tipo assim... Nossa, os caras pegaram um pedaço de cada um assim, juntaram e falaram... Pronto, Ariel. E eu aposto que... Nem saiu tão parecido assim. Até porque é um desenho, né? E não é realista. Embora seja um pouco semi-realista, talvez. Curiosidade 5. O nome do linguado em inglês é Flounder. Que significa linguado em português. Desculpa, é que essa curiosidade realmente é ruim. Tipo, se é literalmente a tradução, porque isso é uma curiosidade. É claro que o nome em inglês não é linguado. Enfim. É isso, né? É isso que eu tenho pra oferecer. Curiosidade 6. A Úrsula foi inspirada em uma drag queen chamada Divine. Que era conhecida porque era muito teatral e, tipo, exagerada e tal. E o pessoal achou que a personalidade dessa drag queen combinava perfeitamente com a Úrsula. E, na verdade, isso é muito interessante. E até me admira um pouco. Porque 1989 não era, digamos assim, não era o mais liberal dos tempos. E a Disney, até hoje, ela é meio difícil com esse tipo de coisa, né? Que, gente, eu não posso falar tantas palavras aqui nessa rede social. Que fica tão difícil de falar o que eu quero falar. Mas vocês entenderam, né? A Disney é muito conservadora ainda. Por mais que ela esteja tentando se abrir. Até porque o público exige isso. Que ela faça isso. Ela ainda tenta meio que esconder as coisas. Então, eles terem deixado uma personagem em 1989 ser baseada numa drag queen. Realmente é, tipo, muito fora da casa. E pra terminar, né? Vou falar o nome de todas as irmãs da Ariel. Vou deixar essa como uma curiosidade 7. E vou falar por ordem de idade. Então, as que eu tô mostrando aqui mais perto, tá desde a mais velha até a mais nova. Fora a Ariel, que eu vou desenhar a parte. Que é a mais nova de todas. Então, os nomes delas são A Tina, a mais velha A Lana A Dela A Quata A Arista Andrina E a mais nova é Ariel. E eu gosto que os nomes delas todos começam com A. Ai, me julguem. Mas eu acho esse tipo de coisa muito legal. Mas, enfim. Esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado dos desenhos. E logo, logo vai sair eles coloridos. Obrigada pra quem acompanhou até aqui. E até a próxima.